Segunda edição, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Olá, boa noite. A tendência de desvalorização do dólar diante do real está ajudando a reaquecer o mercado de viagens para o exterior. Em janeiro, a moeda norte-americana recuou pelo terceiro mês consecutivo, acumulando desvalorização de 3,88% desde o início do ano. Hoje o dólar fechou praticamente estável, vendido a R$ 3,12. Mas quem pretende comprar a moeda não deve perder tempo, pois os economistas projetam nova alta em fevereiro. Para esta especialista em câmbio monetário, a baixa do dólar está ligada a uma expectativa que não se concretizou, de que o Banco Central norte-americano fosse elevar a taxa de juros da maior economia do planeta. A maioria dos investidores no nosso país são estrangeiros. E aí, nesse sentido, eles poderiam acabar tirando os investimentos do Brasil, de países emergentes como o nosso, e voltar a investir num país bem mais estável, que seriam os Estados Unidos. Então, dessa forma, foi visto com bons olhos a taxa de juros como ela está, a taxa de juros americana, e os investidores continuaram aqui no nosso país. Como o dólar comercial serve de base para o dólar turismo, As constantes baixas da moeda americana reforçaram o fenômeno da compra não planejada. Nas agências de viagem, o número de clientes que tem como destino exterior aumentou nos últimos meses. Hoje não temos mais demanda do que o que temos, temos muita mais demanda. Você pode ver o nosso voo lindo, voo para Lisboa, que está sempre lotado. Hoje, os preços de última hora, como está acontecendo hoje, estamos pagando até preços demais. Mas se o turismo se beneficia com o dólar em baixa, o agro sai perdendo. E isso afeta boa parte da economia do Estado, já que 40% do PIB gaúcho está ligado ao agronegócio. Quando o dólar está muito alto, é bom para nós. É bom para o agronegócio porque é muito exportador. Também a indústria gaúcha, a indústria brasileira, que exporta a indústria de calçados, indústria de vinhos, eventualmente outros tipos de segmentos industriais que também dependem do dólar alto. Então o dólar alto, ele sim afeta os segmentos que são exportadores. Mas apesar de três meses em baixa, a tendência é de que as próximas semanas apontem uma alta da moeda americana. Parte do motivo é o momento vivido pelo Brasil, que com crises na economia e na política, pode afastar investidores estrangeiros interessados em aplicar seus dólares em nações mais confiáveis. Pelo quinto mês consecutivo, Porto Alegre manteve a cesta básica mais cara do país. Fechou janeiro custando R$ 453,67. Isso mesmo com uma queda de 1,7% no valor dos produtos. Conforme o Diese, as maiores altas aconteceram nos preços do óleo, da banana e do café. No sentido contrário, as quedas mais intensas foram registradas no quilo da batata e do tomate. Um carro que usa combustível feito a partir da casca de frutas e tem autonomia para viajar 800 quilômetros sem abastecer. Já imaginou? Pois um projeto desenvolvido na Bahia com o patrocínio da Sulgas tornou essa ideia uma realidade. O próximo passo é fazer com que o biometano seja fornecido junto com o gás natural veicular, o GNV, para todo tipo de veículo. Por fora, nenhuma novidade. E rodando também não, a não ser pelo desempenho do motor, muito mais econômico. Números absolutos, considerando um litro de gasolina e um metro cúbico de gás natural, o desempenho é 30% melhor para o combustível gasoso. Então, um carro que, por exemplo, roda 10 quilômetros com um litro de gasolina, com o gás natural veicular ou com o biometano, ele vai fazer 13. Além disso, como todos sabemos, o gás natural é muito mais barato. Então, você tem ganho dos dois lados. O carro é abastecido da mesma maneira que com o GNV, mas a origem do combustível é que é diferente. Em vez de usar um derivado do petróleo, o biometano é produzido com resíduos orgânicos, desses que são comuns em vários tipos de propriedades rurais. Ele é feito a partir de matéria orgânica, da produção, por exemplo, de cítricos, de aves, de suínos, de madeireiras, de resíduos de leite, de biodiesel. Então, tudo pode ser usado em sua proporção correta na produção do biometano. Desde 2011, uma parceria da Sulgás com uma fábrica de sucos na cidade de Montenegro produz o biometano a partir da casca das frutas. O biometano é mais puro que o biogás e, por isso, menos poluente. A Sulgás ainda organizou um atlas das maiores fontes de biometano do estado. Agora, vai abrir uma chamada pública para produtores que queiram fornecer a matéria-prima. O objetivo é reduzir a dependência do GNV que vem da Bolívia. Seja na área veicular, para os veículos rodarem, para as indústrias, para os comércios e para as próprias residências que consomem o gás natural hoje no estado, o biometano é uma alternativa técnica e econômica que é viável de utilizar em substituição ao gás natural. Movido a biometano, o carro foi de Montenegro a Montevideo, no Uruguai. Fez 853 quilômetros sem reabastecer. Um recorde, apesar das adversidades. Está proibida em Porto Alegre a fabricação e venda de fogos de artifício. A lei aprovada pela Câmara de Vereadores foi publicada hoje no Diário Oficial do Município. A proibição busca preservar a saúde e a integridade física de pessoas e animais. Todos os estabelecimentos autorizados a trabalhar com fogos tiveram as licenças canceladas. Mas a Prefeitura ainda não explicou como vai funcionar o processo de notificação dos proprietários nem a fiscalização dos pontos de venda. Enlageado no Vale do Taquari, a comunidade está mobilizada para transformar o novo presídio feminino em um modelo de educação. É isso mesmo, a Associação Pró-Segurança Pública vai implantar uma escola dentro da casa de detenção. É para promover a ressocialização das meninas que estão em dívida com a lei. Dentro dos próximos dias, a casa prisional contará com uma escola. Vão ser quatro aulas por semana. Classes posicionadas. As detentas do presídio feminino de Lajado vão ter a oportunidade de ter aulas e ainda reduzir a pena. Elas vão ter remissão de pena pelo estudo. Estudou um ano, tem um ano a menos na pena. Estudou dois anos, tem um ano. Isso ainda não está bem definido, mas vão ter remissão de pena. As que fizerem um bom aproveitamento e que passarem, lógico. Para as detentas, além da redução da pena, oportunidade de concluir os estudos e sonhar com um futuro melhor. Quero voltar para estudar. É muito bom para mim. Está bem. Eu quero voltar para casa. Uma nova oportunidade na vida. Porque o meu ensino fundamental foi só até a quarta série. O presídio feminino de Lajado foi construído com recursos da comunidade local e custou aproximadamente 800 mil reais. Inaugurado nos últimos meses, a unidade conta hoje com 15 detentas. Agricultores pedem apoio da bancada federal gaúcha contra a reforma da Previdência. O pedido foi feito hoje durante um debate com 10 parlamentares na sede da FETAG na capital. Pelas regras atuais, os trabalhadores do campo descontam para a Previdência 2,1% da produção comercializada, o que garante a aposentadoria com salário mínimo. É aos 60 anos para homens e aos 55 para mulheres. Na reforma proposta pelo governo federal, além do aumento na idade mínima, a contribuição passaria a ser direta e individual, sem vínculo com a produção. E depois do intervalo, você vai saber por que a violência nos estádios está preocupando a dupla Grenal. Nós já voltamos. A semana começa com tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. A terça-feira vai ser ensolarada, com temperaturas amenas pela manhã e calor à tarde. Em Porto Alegre, a máxima atinge os 30 graus. Na Serra, chega a fazer frio. O dia amanhece com mínima de 12 em Caxias do Sul. Na fronteira oeste, os termômetros oscilam bastante. Marcam entre 16 e 32 graus em Uruguaiana. Em Santa Cruz do Sul, a máxima chega aos 31. E na Campanha, temperaturas mais agradáveis, que não devem passar dos 28 graus em Bagé. BNDES e BRDE discutem plano de ação para ampliar o crédito a micro, pequenas e médias empresas. O assunto foi pauta de uma reunião realizada hoje entre representantes do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul e a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, que veio a Porto Alegre. A mudança na política de concessão de crédito faz parte de uma iniciativa nacional para estimular o crescimento econômico e a geração de empregos. O pequeno município de Miraguaí, no noroeste do estado, viveu momentos de pânico na tarde desta segunda-feira. Uma quadrilha assaltou duas agências bancárias da cidade, que tem cerca de 5 mil habitantes. Os bandidos dispararam diversos tiros e montaram até um escudo humano para impedir a ação da polícia durante o roubo. Cerca de 30 pessoas foram feitas reféns, inclusive um sargento da Brigada Militar. A viatura dele foi usada na fuga e depois incendiada pelos assaltantes. O grupo fugiu em direção ao sul do estado. A polícia faz cercos na região em busca dos criminosos. E a violência no estado foi tema da primeira audiência da Comissão Especial de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. No encontro, o secretário César Schirmer defendeu a ampliação do apoio federal ao Rio Grande do Sul com a união de esforços no combate ao crime nas fronteiras. O Rio Grande do Sul tem alto índice de homicídios e 80% deles estão vinculados às drogas. A afirmação é do secretário de Segurança Pública, César Schirmer. Ele defendeu a necessidade de buscar junto ao governo federal formas de controlar as fronteiras do estado para combater o problema. O Brasil tem milhares de quilômetros de fronteiras e as nossas fronteiras são peneiras, entra tudo. A droga está na raiz da dissolução da sociedade brasileira e da ruptura da textura social e dos indicadores terríveis de violência e de homicídio. Na primeira audiência da Comissão Especial de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, os deputados questionaram Schirmer sobre as possíveis soluções para reduzir os índices de criminalidade do estado. Aqueles que discordam dessa política adotada pelo Sartori de estado mínimo e de fragilização dos serviços públicos, poderão falar. Então, a importância da comissão é para que a gente possa dizer que existe outro caminho para nós melhorarmos a segurança pública, que é investir na segurança pública. A próxima audiência, marcada para 13 de fevereiro, será sobre o sistema prisional. E a matéria sobre a violência nos estádios e as medidas de segurança da dupla Grenal para combater esse problema, você confere amanhã no canal aberto, às 1h30 da tarde. Nós voltamos amanhã com novas informações e uma boa noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.